Tá pra copiar, tá pra copiar Regresso sempre com novidade, expondo sempre as publicidades Algumas me mostram vaidade, fico mal like e famosidade Mas não invado a privacidade, criaturas que fazem barulho Merecem viver dentro de um rúlio, com a volta bestialidade Não igualam minha capacidade, estou no campo de batalha Vejo bem a esclave juntária, mas no x-fame pode ser de uma verdade No futuro eu recrutei, grandes cenas que já passei Nunca pouco clave já cansei, calado de chave como a like Como explora o meu sotaque, meu futuro é mesmo brinato E só pros bailarino, causa pânico, se tu gostas, me acreditas Tu respeitas as minhas crizas, e vejo se você não me imitas Desta vez venho abertamente, não te engano, mas eu sou resistente Pode ser fictínea, pespeamento, porque nem todos que estão abertos Ouçam a onda do mar, estou preparado para abertumar Não faço um barulho antes da hora, vou começar a armar a história Depois vão fazer a minha história, tudo por mim é mesmo normal Resentir o meu clima tropical, o meu esbalanço é que desculpe Em confirmação e saluzluia, só 100% de bravura Muitas pessoas já me mentiram, as minhas lágrimas caíram Informou-se como um rio, quem beberá também desta água A sentir a mesma dor que eu sinto, não, não minto Vou começar tudo de novo para gravitar Este povo maravilhoso, muitos se arrumaram Muitas pessoas já me mentiram Muitas pessoas já me mentiram